Mas dá pra contar quanto nóis tá contando Os bico fica perguntando, fica imaginando Qual próxima nave nóis vai tá lançando Ano que vem você descobre Nos progressos que eu tô é bem capaz de eu tá de Porsche Céu que cê quer saber, tão forte e forte Tenho mais o que fazer do que socar no seu bi Vou lá pro litoral Gasta um pouco pra tacar o que eu contei no funk Dá um salve nas bebê que tem um corpão gigante Enquanto eu falado no sol, toma refrigerante Tô de lancha no meio do mar, tô te vendo de longe Mas já vai passar, cê não vai pegar Não vai dar por cê, me acompanhar Cada vez tô indo mais pro meio do mar E o recalcado não vai poder vim pra Eu tô assim, enfeitiçado nas curvas dessa morena Hoje dinheiro não é mais problema Tô na brisa vendo em câmera lenta O jeito que você rebola aqui Eu tô assim, enfeitiçado nas curvas dessa morena